Bom dia a todos, senhores deputados, na nossa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, abro a nossa reunião, 18ª reunião ordinária, colocando em discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discutir, nem em votação, há aprovado o texto da ata. Antes de abrir o expediente, eu solicito à assessoria que, sempre que possível, faça as reuniões lá embaixo, que parece meio... Mas, enfim, vamos lá. Expediente, informo a V. Exª chegadas de documentos obrigatórios entregues para a fiscalização da Comissão, relatório de execução de métodos de contrato de gestão 2, 2008, do IMAS, e execução de atividade de serviço do Hospital de Florianópolis, HF. Os ofícios têm o número 091-2023. Também informo a chegada do ofício de avaliação de métodos de contrato da Secretaria do Estado da Saúde e Organização Social do Instituto Santé. Com o Hospital Regional Teresinha Gaio Basso, da cidade de São Miguel do Oeste. O ofício tem o número 098-2003. Coloco em votação requerimento do deputado Maurício Pecha, encaminhado a essa comissão para a realização de audiência pública acerca de discutir a regionalização do abastecimento de água e esgoto sanitário do Estado de Santa Catarina, com data e local a ser definido. Em discussão, não havendo o que quer discutir, em votação. A senhora se pediu discutir. O deputado Maurício Pecha tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Só para que a gente possa ir verificar já uma data, a previsão, para o dia 14 de novembro, para fazer esta audiência pública. E a segunda, porque é necessário duas audiências públicas. Então, a primeira é dia 14 e depois a gente define a outra data. Ok. Verifique a comissão a possibilidade de realização de audiência pública no dia 14 de novembro. Caso contrário, comunique o requerente para agendar data específica. Bom, passamos então à primeira ordem do dia com a palavra do deputado Volney Weber, para relatar o PL 14 de 2023, da autoria do deputado Sargento Lima, que proíbe a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação e oficiais dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. O projeto foi aprovado pela CCJ, com emenda sugerida pela Procuradoria-Geral do Estado. O deputado Volney tem a palavra. Muito bem, senhor presidente. Bom dia. Bom dia ao colega deputado Sérgio Guimarães, também ao Maurício Peixer, a todos os demais que estão de forma online. Projeto para relatar e votar, e voto, o relatório e voto. Projeto de lei de iniciativa do deputado Sargento Lima, autuado sob o número 14 de 2023, tendente a proibir a utilização de linguagem neutra nos canais de comunicação oficiais dos órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Pois bem, a nossa língua portuguesa é o que rege, é utilizada e é ela que rege os caminhos na nossa educação do nosso Estado, do nosso país. Então, logo se usa, muitas vezes, a linguagem neutra de todos. Não é todas e não é todos, é todes. Não é elas e não é eles, é elos. Então, isso não é permitido, isso não é reconhecido na nossa linguagem portuguesa. Então, esse projeto, ele vem ao encontro de proibir isso nos meios de comunicações, nos canais de comunicação. Então, a matéria foi admitida por unanimidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, nos termos da emenda subjetiva global, configurada para aprimorar o texto normativo com base nas sugestões apresentadas pela Procuradoria-Geral do Estado, por meio do parecer de número 286-2023 da PGE, em sede da preliminar diligência aprovada naquele órgão fracionário. Na sequência, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, em que foi designado o relator na forma regimental. Então, do voto da análise dos autos, concluo que a norma projetada não apresenta contrariedade ao interesse público, porquanto, conforme bem expressado pelas Diretorias de Ensino e de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, a medida vem ao encontro das ações já desenvolvidas pelas instituições de ensino do nosso Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, eu voto, então, no âmbito desse colegiado, pela aprovação do projeto de lei de número 014-2023, nos termos da Emenda Substitiva Global de Páginas 42. É isso, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator, o deputado Volnei Weber, é o PL 014-2023. Consulto se alguém deseja discutir. Deputada Carminati, vossa excelência, tem a palavra. Então, primeiro, bom dia, presidente, deputados. Bem, eu quero só lembrar que o governador Moisés editou um decreto com essa proibição, e esse decreto vale para as escolas, né? É o decreto 1321 de 2021, que tem uma ADIM tramitando no Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável à ADIM. A Procuradoria-Geral do Estado e a SEDE se manifestou favorável ao projeto, né? Não vislumbra, perdão, a PGR manifestou que não vislumbra a inconstitucionalidade no projeto e a SEDE também. Então, desta forma, presidente, diante dessa tramitação em âmbito nacional também, eu acho prudente que a gente faça uma avaliação maior e por isso eu peço vistas em gabinete. Vistas concedidas, deputada Carminete, de PL014-2023. O deputado Valnei, V. Exª, continuam com a palavra. É isso? Não, só fiz um comentário aqui, a questão é que lá é um decreto, né? Então, decreto, lógico, a todo instante, qualquer gestor que aqui chegar, ele pode decretar, por bem entender, e mudar a regra. Aqui nós estamos falando de um projeto de lei. Então, um projeto de lei é um pouco brechado. Mas, enfim, concedido vista, tranquilo. O meu parecer é de uma forma que tem a constitucionalidade, que atende os interesses públicos e tal, mas, enfim, com toda a liberdade, né, deputado Luciane, vistas, então, e eu acho que é cabível, sim, é plausível buscar o aperfeiçoamento e discutir de forma bastante aprofundada. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, deputado repórter Sérgio Guimarães. Guimarães. Vamos lá, então. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres deputados e a quem nos assiste. Então, relatório e voto ao projeto de lei número 0367, barra 2021, de autoria do deputado Adrianinho. Altera a lei número 15.381, de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, para o fim de incluir a vedação da nomeação dos condenados por crimes praticados contra qualquer pessoa com deficiência. O nosso voto, presidente, é pela aprovação com uma emenda modificativa que, ora, apresento com relação ao artigo 1º da proposição, especificamente ao item 11 da linha B do artigo 1º da lei 15.381, de 2010, para o fim de especificar, em vez de o idoso, a pessoa idosa, adequando ao padrão textual da Lei Nacional número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e da Outras Providências, e seguido pelo Regimento Interno, que, em sua última alteração, passou a designar a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Em discussão, o voto, deputado Sérgio Guimarães, ao PL 367, 2021, deputado Maurício Peixe. Presidente, eu gostaria de fazer uma educação, até porque eu não participei da CCJ, dessa matéria, da discussão, até porque é de 2021, eu considero ela inconstitucional, porque não se trata somente de pessoa com deficiência, pessoa idosa, é todos os crimes. Me parece que já tem uma lei que trata disso, da proibição de nomear em cargo público pessoas que cometeram crimes, que foram condenadas, e daí tem todo esse processo. Então, por que fazer diferenciado para alguns segmentos, como idoso ou como pessoa com deficiência? Me parece que já tem uma lei, pelo menos em Joinville, nós temos na Câmara de Vereadores, foi aprovado para todos, e não só para pessoa deficiente ou idosa. É isso que eu gostaria de conceder. Eu faço só um esclarecimento, aproveitando e continuo a discussão, de que as determinações de perda do direito de disputar vaga, concurso público, ela é estabelecida pelo juiz no momento da sentença. Na hora que o juiz lança a sentença, ele transforma isso em uma condenação, faz parte da condenação dele. E a regulamentação dos concursos públicos é competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, também por esse viés, o projeto tem vícios insanáveis de inconstitucionalidade. A matéria é totalmente a palavra afastada da competência da Assembleia Legislativa. Eu não acompanho o raciocínio de V. Exª, deputado Maurício. Mas, a CCJ aprovou, aprovou, aprovou. Então, nós aqui não temos essa competência de travar os projetos por questões constitucionais. Agora, isso nada impede de se fazer uma manifestação nos autos do projeto, caso a V. Exª entenda, que deve ser feita. Mas, continua a discussão, voto o deputado. No mérito, a matéria me parece interessante. Só que ela avança numa matéria que é totalmente desacessada, porque ela qualifica um tipo de crime. No caso, o crime cometido contra a pessoa de deficiência. E a gente especifica um crime próprio quando isso é inaceitável. Então, eu não vou pedir vistas, mas vou registrar meu voto contrário à proposta. Com todo respeito ao voto do deputado Sérgio Guimarães, mas vou registrar meu voto contrário, embora nós não estamos ainda em regime de votação. Mas, continua a discussão. Eu quero, então, pedir vista em gabinete para que possa analisar e verificar de que forma a gente possa apresentar também uma emenda ou um modificativo para que possa tornar, pelo menos, um pouco mais legal o projeto. Então, vistas concedidas ao deputado Maurício Peixe. Deputado Sérgio, Vossa Excelência, contando com a palavra? Deputado Luciane Carminati, Vossa Excelência, tem a palavra. Projeto de Lei 110 de 2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O parecer, presidente, é pela diligência à Defensoria Pública e ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, também como, assim como, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então, a determinação da deputada Carminati, o PL 110 de 2023, é por diligência. Isso. Deferido. Vossa Excelência, continuo com a palavra. Sim. PL 290 de 2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, altera a Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar as possíveis formas de compensação ambiental. Da mesma forma, o meu parecer é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, e ao Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina. O relatório apresentado pela deputada Luciana Carminati, o PL 290 de 2023, é por diligência. Deferido. Vossa Excelência, continuo com a palavra. Concluí, presidente. Obrigada. Bom, então, consulto os seus deputados se tem alguma outra matéria para colocar em apreciação. Então, não havendo outras matérias, eu queria registrar a distribuição dos nossos projetos da comissão. A orientação é para que os projetos sejam distribuídos conforme a ordem de chegada. Então, cada projeto que chega, nós olhamos quem está na lista e vamos distribuindo rigorosamente dentro da lista. por isso que chegou, a orientação é vai seguindo a lista conforme o Odiso. Então, não havendo mais nada a tratar. Quero agradecer imensamente a presença do deputado Mário Mota, que nos acompanhou remotamente. Eu sei que ele está agora na ponte aérea, Florianópolis, Brasília. Ele está trabalhando aqui, dormindo lá em Brasília, dormindo lá em Brasília e trabalhando aqui, porque é um corredor, é um homem que se dedica muito ao mandato e é um modelo para todos nós. Tenha um bom dia. Muito obrigado, presidente. presidente. Obrigado.